Oi gente, é Evelyn Rodrigues, estou aqui no UFC Apex, olha só quem está ao meu lado, Felipe dos Santos, Felipe Detona, que vai estrear no UFC na Austrália, viaja daqui a pouquinho para poder fazer essa luta contra o Manel Cap. Primeiro eu queria que você falasse comigo, foram muitas emoções até essa luta acontecer. Conta para a gente como é que foi assim, você ia lutar no contender e aí o seu adversário não bateu o peso, como é que foi sair do contender e de repente estar no UFC? Então, na verdade eu vim para cá buscar minha oportunidade de lutar o contender, e aí quando eu cheguei aqui, fiz todos os treinos, fiz minha parte de desidratação, perdi meu peso e aí no dia seguinte, quando eu fui acordar para pesar, eu recebi a notícia que eu não iria lutar mais porque meu adversário não tinha batido peso, então assim, para mim foi um choque de verdade, e aí eu desci, bati meu peso normal, fiquei sabendo que ele não estava lá, estava no hospital, e aí assim que eu voltei para o quarto, foi onde eu fiquei pensando, eu despedi a oportunidade da minha vida, né? E aí eu fiquei na cama sentado, pensando, e aí do nada, e meu coach Diego Lima, a gente acabou brincando um com o outro, e disse, ah, eu gostaria de conhecer a Austrália, né? E aí passou mais, acho que umas meia hora, uma hora, e aí eu recebi o e-mail, que era para chegar no dele, né? No e-mail do Diego Lima, acabou chegando no meu, e eu falei, Austrália, eu já, eu disse, chegou o e-mail aqui, e aí ele já sorriu, aí eu disse, caralho, sério? Aí pronto, aí graças a Deus recebemos a oportunidade, vamos estar estreando agora na Austrália. Então assim, ó, gente, não teve o sonho realizado no contêiner, mas foi até melhor, né? Não precisou passar ali pela peneira do Dana, já foi direto pelo UFC. Como é que é chegar enfrentando o número 10 do ranking? Ah, na verdade, eu não carrego peso nenhum sobre isso, eu acho que eu treino com os melhores, né? Lá na chutebox, a gente faz um trabalho sensacional, e eu estou muito feliz de verdade, né? Até que eu não acreditei na hora, eu fiquei brincando, né? E aí, depois eu acho que eu caí no choque de realidade mesmo, e aí eu acabei chorando bastante, né? E aí eu vi realmente que eu estava dentro, eu disse, meu Deus, consegui. E assim, eu já venho fazendo um camp de três meses, já vim treinando bastante, então eu acho que eu estou pronto, eu estou pronto, eu sinto isso que eu estou pronto. Aí eu sei que eu vou fazer a história, independente de quem esteja lá do outro lado, eu sei que a minha vontade de vencer vai ser muito melhor. Agora, gente, ele tinha chegado, primeira viagem internacional, chegou aqui a Las Vegas para competir com o Tender, não aconteceu, agora vai dos Estados Unidos para a Austrália, para enfrentar o número 10 do ranking. Como é que está sendo assim, absorver tudo isso, chegar aqui no UFC, né? Ver, a gente está no octógono onde acontece o Contender, enfim. Para mim, vir para cá, né? Vim para Las Vegas, como foi a minha primeira vez, eu acho que é uma coisa que eu já tinha mentalizado há muito tempo atrás, eu falei assim, quando eu estiver lá, eu quero o máximo estar tranquilo, eu acho que esse foi um dos meus melhores treinamentos que eu tive, onde eu não impui muita emoção, né? Tudo estava no meu interno, então assim, eu acho que eu já vivi isso, né? Eu já vim, já preparado para sentir isso, eu senti o clima, estando aqui também, tudo para mim só me alimentou muito mais, e me deixou muito mais tranquilo para essa luta. Está ansioso para conhecer a Austrália? Demais, de verdade, eu estou muito feliz, de verdade, né? É uma coisa, é diferente, sim, você vir para um lugar do lado, você já está aqui, já ir para outro. Eu acho que isso daí, por eu ter mentalizado lá atrás, tudo está acontecendo, então estou muito feliz e sei que nosso braço vai estar levantado no final. Vai estrear em um evento numerado, né, gente? Vamos combinar que é um evento de pay-per-view, com disputa de cinturão, com torcida, né? Que é uma coisa que muitos atletas não têm essa chance. Você vai enfrentar um cara que é um cara duro, que já tem uma experiência na organização. Me fala como é que você vê o estilo de luta dele, o tipo de desafio que você acha que ele vai te trazer, além, é claro, de tudo que a gente está falando, assim, de ser a primeira luta do UFC. Na verdade, eu acho que foi uma das melhores coisas para mim, né? Na verdade, o Manel, ele é um cara canhoto, né? E, assim, o meu camp todo foi com um cara canhoto, então, assim, meu adversário era canhoto do contender, acabou mudando. Eu já vim o meu treinamento todo trabalhando com um adversário canhoto, então, assim, eu sei que ele é um atleta duro, né? Não é à toa que ele é top, está no ranking, né? Dentro da categoria. Então, assim, eu não levo peso nenhum, eu não carrego nenhum peso, né? Então, eu estou muito bem, estou muito feliz, muito treinado, sei que eu vou fazer história lá dentro. Lipe, para quem não conhece essa história, você está invicto a sete lutas. Como é o seu estilo de luta? Por que é o apelido Lipe Detona? Então, na verdade, meu apelido, eu estava começando com... Eu sempre fui magro, né? Sempre fui magrinho, e aí eu estava com um amigo meu, eu falei, caramba, mano, eu preciso chegar chegando, né? E ele falou, Detona, bota Detona aqui, Detona é estouro. Aí, pronto, começou a pegar durante cinco anos. Meu nome começou a ser bem falado, né? E de lá para cá, eu vim fazendo história, né? Vim fazendo grandes lutas, grandes performances dentro do queijo. Então, eu acho que já estava escrito já de ter esse nome também. Invicto a sete lutas. Tem pressão aí, não? Eu acho que não. A minha pressão toda ficou, eu acho que, na minha luta no LFA, onde eu tive a oportunidade de lutar também. E foi um momento difícil para mim, mas de lá para cá, eu superei, né? Eu acho que eu estou muito feliz. Eu acho que isso mostra que eu estou no caminho, né? Por tudo que eu estou vivendo agora. Então, eu estou muito feliz por isso. Aproveita, então. Chama todo mundo para assistir sua luta no UFC Fight Pass. O que a gente pode esperar dessa estreia do Leap Detona aqui no UFC, gente? Fala, galera. Quero convidar vocês aí para assistir minha luta, né? Agora na Austrália, dia 9. Vou estar representando o Brasil. Estou muito feliz. Pode ter certeza para quem espera aquele estilo agressivo, buscando a luta o tempo todo. Como já falei, né? Vou repetir. Muitos lá no meu treino, como o Daniel Aliquetti, tem muitos aí que falam que a gente é o mini Charles. Então, pode ter certeza que eu vou estar muito feliz e pronto para esse momento. Muitos lá no meu treino, como o Daniel Aliquetti,